Estamos sendo ameaçados e sendo maltratados pelos jagunços fazendeiros. A gente não sabe que hora que pode estar acontecendo uma morte. Imagina uma das balas dessas, os tiroteios que os jagunços fazem durante o dia, a noite, pega uma criança, uma mulher ou qualquer adulto. Eu tenho 70 anos agora e estamos lutando. Eu vou lutar mais, por minha criança. Então nós sofremos e os fazendeiros estão ali, felicidade com a família, fazendo festa, dando o tiroteio a hora que eles quiserem aqui no meio de nós. Será que eles têm mais poder do que a justiça? Ou porque eles têm muito dinheiro, não sei. Então eu acho que tem justiça, eu acho que tem as pessoas que têm autoridade competente para nos ajudar. Nós queremos isso em nome de toda a comunidade. E pedimos que esse documentário que assiste, que sente uma dor no coração por nós. Obrigado. 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 Obrigado.